Quero tudo a subscrever o canal de clipes, aqui o Windoclips, é o canal oficial, ok? Mano, eu quando estou aqui sacas sempre cenas fixe. Oh Lu5, vamos manter então. Maria assina e aparece na câmera. Maria! What? Ai, outra vez! Mais uma! What? Outra faca, Rafa! Bruna. Eu não acredito, mano. Rafa, outra faca, mano. What the fuck? A Maria sacou outra faca, mano. Vocês estão a perceber esta merda ou não, caralho? Ah, o Rafa está com os mamilos ao leu. Rafa, entra. Entra em cena, há cinco fotos, Rafa. Olha, tem uma certa de caraças. Ela viu outra faca, mano. Diz-me que é Factory New, pelo menos. Aí, é filetessa, de grande merda. Mas imagina, isto não vale muito a guita, esta faca. Já estás em lucro, não? Já, já estou em lucro, está-se bem. Maria, imagina, é das piores facas que podias ter aberto, estás a ver? É, já bem. Mas é uma faca. Quanto é que isto vale, realisticamente? Foda-se. Maria, é a minha segunda faca na vida. Segunda, nas caixas. Bro, eu não percebo, juro. A Maria, a Maria tem mesmo que vir aí, tem mesmo que começar a abrir-nos as caixas todas. Peraí, peraí, peraí. Eu quero ver quanto é que ela vale. Chilteça, é pá. Ah, isto não vai valer muito, valei tipo 200 paus, acho feio, pá aí, não é? As cenas subiram todas de preço, está a quanto? 280, já. 280, 240. Pá, é uma faca, mano. Eu não me vou queixar. Maria, PG, mais um dia. Mais um dia. Fogo. Maria, está mesmo a abrir-nos as caixas todas. Segunda caixa, uma faca, bro. Há anos que abro caixas de vez em quando e este gajo saca souvenir tudo. Fruits, eu tive, eu vou repetir isto, eu tive sete anos, sete anos da minha vida a jogar CS, todos os dias, a abrir caixas semanalmente, case openings semanais, em live, fora de live, em vídeos, em todo o lado. Nunca saquei uma faca, a primeira vez que saquei uma faca na minha vida foi o mês passado. A primeira faca na minha vida, mano, já tive o melhor inventário de Portugal, tudo o que queiras imaginar. Melhores skins de colecionador, nunca saquei uma faca em caixas, mano, nunca. O mês passado foi a primeira, há três dias sacámos a souvenir Desert Hydra, a Maria sacou no caso, e agora saquei a minha segunda faca, mano. Portanto, não penses, tipo, este gajo está a saca facas, mano, anda a ter sorte ultimamente, é tipo, não sei como é que está a acontecer. Maria, podes fazer o case opening inteiro, por favor.